Baby, tenho tanto pra dizer Hoje eu vou abrir meu coração Oh, baby, quando não estás, fico triste Mas quando te vejo, chega, fico lili Me rio à toa, reconhoxa Me derretou toda, loucura e covona Me rio à toa, reconhoxa Me derretou toda, loucura e covona I love you, so much Na coxuva, my baby I love you, so much Na coxuva, my baby My baby, I love you, so much My baby, I love you, so much My baby, I love you, so much My baby, my baby, I love you, so much Hum, amore, ouvi tudo o que tinhas pra me dizer Também quero te falar e que sem ti posso morar E você me completa, você é minha vida Você é meu tudo, hum, anita la viu Nós dois dois e pra vida toda Amore E na cara babazinha de gufa ainda Mamãe O que sinto por ti, nunca senti por mais ninguém Você tem açúcar e mel, é tudo junto I love you, so much Na coxuva, my baby I love you, so much Na coxuva, my baby Oh, my baby I love you, so much 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 I love you so much Nako shoova, my baby I love you so much Nako shoova, my baby Oh, my baby XANلDADE I love you so much XANX My baby XANBEND horizon XANBEND XANBEND orphotes My baby I love you so much XANOR DP My baby, I love you so much I love you so much